Meus amigos queridos do Conexão com o Mundo, estamos novamente aqui no aeroporto Santos Dumont no Rio de Janeiro e quem é que a gente encontra? Eu tô gostando de fazer esse programa, cada dia eu encontro com um cara nota 10, hoje nota 10 do samba, né? O nosso querido Xande de Pilares, grande Xande, como vai? Tudo bem? Prazer em encontrar com você aqui, num dos restaurantes do aeroporto, né? Esse restaurante que a gente está, ele fica no shopping do aeroporto e o nome do restaurante, eu pensei que ele estava errado, não, o nome do restaurante é Vamô, você sabe por que esse restaurante chama Vamô? Não sabe, é porque o dono do restaurante chama Valdir Mocelin, então ele pegou o Vamô de Valdir e o Mô de Mocelin, ele que é um empresário de restaurante que tem outros restaurantes do Rio de Janeiro, inclusive no shopping Dantal, ali na Barra da Tijuca. Mas vamos conversar com o camisa 10 do samba, Xande de Pilares, Eu tenho a impressão que o CD que ele lançou recentemente, né? E que já está fazendo muito sucesso, leva o Xande a coisas que ele nunca vai querer esquecer, que é a infância dele. Acertei, não? Tanto que o nome do CD é Esse Menino Sou Eu. Fala sobre o CD, querido. Esse Menino Sou Eu, que conta a minha história, do lugar que eu cresci, ali no Barre da Tijuca, na Baranjo de Tapají, com Rua Jacumã, culturando, ali onde tem a Avenidinha, que sai lá do Seu Alô, grande Seu Alô, que é um grande amigo do meu falecido pai. E ali eu comecei a tocar nas latas de tinta, que tinha lata de cinco, tinha lata de vinte, né? Lata de cinco, para que a gente pudesse carregar água, porque a gente que era mais mulher, com lata de vinte, os adultos usavam e tal. E sempre, quando acabava de carregar água, acabava com batucada. Uns batiam com a mão, outros batiam com um pedaço de capa de vassoura. Mas sempre cantando música de Geraldo Babão. Ah, a moça branca é amiga, não há quem diga que não tem valor. Arrompendo a madrugada, na capela bate o sino, em casa que mulher manda até o galo canta fino. Essa cantada pelo nosso querido, saudoso Jair Rodrigues. E ali, ali foi se... Quando foi... Foi evoluindo, foi evoluindo. Você falou no seu querido pai, não é isso? Meu pai. É verdade que o seu pai não era flamenguista e que você falou pra ele, ô pai, eu já sou salgueirense por causa do senhor, agora me desculpe porque torcer contra o Flamengo, eu não vou torcer não. É verdade isso a história. A família do meu pai toda é vascaíno. No duro, rapaz. A família do meu pai, da vó, paterna, a materna, a materna, a materna, a materna, a materna. Quer dizer, a família do meu pai ali, a avó, a avó e a avó. A família da minha mãe, já todo mundo, é mangueiro e flamengo. Só que meu pai me levou três vezes no Maracanã, me tirou de vasco e o vasco perdeu. É meu, cara. Aí, como ninguém lá em casa era salgueirense, eu me coloquei à disposição de fazer uma parceria com ele. O salgueirense doente que eu sou hoje deve ser meu pai, custódio de Assis, filho. Em compensação, compensação, compensação flamenguista doente. Não, esses flamenguistas de negócio de... Não, esses flamenguistas irreverentes. Flamenguistas de verdade. Essa coisa da irreverência, da gozação de um encarnar no outro, que eu acho muito legal. Quanto faz com a violência, eu acho feio. Aí não taco nada. Porque essa coisa de violência não leva ninguém a lugar nenhum. A gente não está ganhando nada para dar um soco em ninguém. E não adianta brigar, porque quem bota a bofumpa no bolso são os jogadores. É verdade. Você já verificou aqui a cor da gravata? Já. Preta, né? E a cor da camisa? Vermelha. Agora, escuta só. Você falou do seu pai. Agora, no CD que você lançou, você faz uma homenagem à sua mãezinha querida. Fala um pouquinho da mamãe. Minha mãe é aquela pessoa que trabalhava de cobradora, de ônibus, na época. E antes dela ir trabalhar, ela ia lavar roupa. Eu hoje estou tão triste, mas eu queria tanto conversar com Deus. E entre outras coisas que ela cantava, tinha uma música que ela cantava que me chamava atenção. Ela cantava uma música que eu nem sabia que foi o Roberto que gravou. Roberto Carlos. Na época, que ele gravou, mas descartou do disco. Eu não posso compreender porque tudo mudou pra mim. Foi uma palavra só e tudo destruiu em mim. Porque o mar tão calmo não se transformou em fúria. E eu ficava desde casa, escutando ela, lavando roupa e cantando essa música. E eu achava essa música bonita pra caramba. Então, quando ela cantava uma música bonita, eu pedia pra ela comprar o disco. E só que isso era um compacto simples, onde de um lado tinha uma palavra Deus e do outro tinha 1250 km por hora, se não me engano. Acabou com a palavra Deus de casa do disco. E por que a sua mãe não se transformou numa cantora? Porque meu pai não deixou. É mesmo, cara? Minha mãe cantava no Clube Esperança, lá no Esperança, onde também era o time de festival lá do Morro. E ele falou que caso ela optasse pela música, ela podia abrir mão do relacionamento. E ela optou. Ela optou pelo marido. Pelo marido. Fazer o quê, né? Aqui estou eu. Aí, quando você contar essa história, eu me lembrei da novela das nove da Rede Globo de televisão, que tem lá o caminhoneiro, que cismou, que a policial, que a Geisa na novela, né? Uma linda mulher, policial, lutadora, né? Que ela tem que se dedicar inteiramente a ele. É a mesma coisa, né? A mesma coisa. Mas parece que... Qual música sua que está na novela? Ninguém vai ganhar sem jogar. Não dá pra esperar no sofá. Na vida, querer é poder. Pra quem está disposto a vencer. Eu quero te ver chegar lá. Quem sabe o que quer vai buscar. E tudo de bom acontece. Mas tem que provar que merece. Tem que provar que merece. Eita, ferro. Escuta só, meu amigo. Eu estou vendo aqui que você homenageia também no seu CD o grande Benito de Paula. Meu amigo. Você canta, ah, como eu amei. Amor que eu tenho guardado no peito. Me faz ser alegre, sorrido e carente. Ah, como eu amei. Eu não posso encerrar essa entrevista com o Xande de Pilares. Antes de falar da fé dele e da devoção. Por que você é tão devoto de São Jorge, Xande? Sou devoto de São Jorge porque fui criado. É, com a oração de São Jorge, né? Com a minha avó, Dona Irene, que Deus tem o meu lugar. Que os inimigos tenham pés e não me alcançam. Entre os meus ídolos também, que são devoto. No caso do Jorge Ben, no caso do Zeca. No caso do André Renato, que é meu grande amigo. E eu acho que, cara, ter fé é tão bonito ter fé, cara. É verdade. É, e eu tenho fé no nosso poder supremo, que é o nosso maior, que é o nosso pai. A sâmara de Deus não tem. Né? Mas eu acho que ter fé são possibilidades da gente poder alcançar coisas que a gente jamais imagina. Então, ergue essa cabeça, mete o pé, vai na fé. E no seu CD tem também uma música a respeito de São Jorge. É, eu sou de Jorge. Eu acabei de cantar. Sou amante da lua, sou filho da rua. Nada impede o meu caminhar. Fortaleço minha alma no plano da luz. Pela manhã falo com o sol pra me energizar. Leandro Fábio e André Renato. Meu querido, trinta... E André Renato que canta comigo. Que é filho de sereno em fogo de quintal. Trinta segundos, mais um pouquinho. Pra você terminar essa participação na Conexão com o Mundo. Que já tá fazendo sucesso legal, hein? O quê? Pra você falar o que você quiser. Ah, eu falar o que eu quiser é que eu tô muito feliz com o meu novo álbum daqui. Tô todo bobo com essa foto. Eu acho que é o único momento na minha vida que eu tô me achando bonito. Que é um feio, bem vestido. Tá bonito. Tá aí, esse menino sou eu. É uma música que conta... É praticamente uma biografia esse disco. Eu tô muito feliz. Espero que vocês gostem, que vocês curtam bastante os seus churrascos e casamentos e noivados e festas de aniversário. Com qualquer ambiente que peçam o lance da música. E... Porque a minha finalidade é... Eu sou um eterno apaixonado pela música. Então, esse menino sou eu. Eu tô aqui porque daí vem. Xande Pilares. Obrigado, irmão. Um abraço. E dá um tchauzinho pra quem tá assistindo a gente no Brasil ou em qualquer parte desse planeta maravilhoso. Tchau. Valeu, professor. Tem que provar que merece, tem que provar que merece, se a cabeça não pensa o corpo padece, tem que provar, tem que provar, é isso aí, tem que provar que merece, é só desse jeito que a gente cresce, mostra aí que tu é brasileiro, que tem sangue de um povo guerreiro, que acredita... Tchau, tchau.